O incêndio atingiu uma vasta área do Parque do Japão, aqui de Maringá. Parte da mata de preservação pegou fogo e os bombeiros tiveram muito trabalho para conter o incêndio. É isso mesmo, Eduardo Santos e telespectadores do programa Tribuna da Massa. Neste momento, nós estamos aqui nos fundos do Parque do Japão. E por essas imagens do repórter cinematográfico Leco Mendes, você tem a noção do que houve aqui no local. Não só nos fundos do Parque do Japão, como também em uma outra área aberta que liga o Parque Itaipu ao Conjunto Borba Gato. Dá só uma olhada nessa imagem. Toda aquela extensão foi queimada criminosamente. Alguém acabou atiando o fogo, o fogo se propagou e atingiu a mata que fica nos fundos do Parque do Japão e que pertence ao parque. Nós conversamos com o Tenente Feijó, que nos passou mais informações, já que os bombeiros, toda a imprensa alerta para o perigo que é essa época do ano e para evitar que pessoas atendem o fogo, coloquem fogo em mata, em vegetação. Infelizmente, a tendência daqui para frente é só aumentar o número dessas ocorrências, porque o tempo começa a ficar mais seco, começa a aumentar o período de estiagem. O mato começa a ficar mais seco e a partir daí qualquer descuido, qualquer pessoa pode ocasionar um incêndio, grande proporções, como esse que quase atingiu o Parque do Japão. Ficou alerta aí para que as pessoas pensem no meio ambiente. Exatamente, no meio ambiente e na própria saúde, porque isso também é prejudicial para a saúde das pessoas ao redor. Bom, além da ocorrência de grandes proporções aí que vocês viram o corpo de bombeiros combatendo, teve um detalhe aí que me chamou a atenção. O que é aquela pilha ali de coisa que o bombeiro está jogando água, hein? O que é aquilo ali? Parece mangueira. Bom, ali é uma área de preservação do Parque do Japão. O que é aquilo lá? Se eu pedir para a minha equipe voltar lá para fazer uma checagem, ficou meio estranho aquilo ali, né, Jack? Parece só as mangueiras, umas luzinhas, em área de preservação. Não sei o que é aquilo ali, não. Bom, o foco do assunto nesse momento, isso aí que nós vamos investigar esse detalhe, mas o foco do assunto é incêndio ambiental. Aumentou e muito o número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros, viu, gente? Todo cuidado é pouco. O tempo está seco. Essa mata seca é que nem pólvora, meu irmão. Na hora que pega fogo, se espalha rapidamente. Então tem que tomar muito cuidado, não fazer queimada de jeito nenhum, de maneira indevida. Bituca de cigarro também se torna aí um perigo.